Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloise Dalsin e este é mais um Papo de Prateleira. E hoje nós vamos falar sobre um evento super importante que tem como tema as mulheres da distribuição, é o Conexão Andave. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com Júnia Fonseca, ela é coordenadora de marketing da Andave e Vivian Lima, CEO das Esteeventos. Júnia, Vivian, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar conosco hoje do Papo de Prateleira. Obrigada, Heloise. Então, pessoal, vou começar com a Júnia. Júnia, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho na Andave e aí sobre como surgiu a ideia do Conexão Andave, o que é o Conexão Andave e a honra de ter esse primeiro evento da série com o tema As Mulheres da Distribuição. Ah, Helo, primeiro eu quero agradecer esse espaço para a Andave, que traz aí uma projeção para a mulher e para a mulher da distribuição. Eu estou numa jornada aqui dentro da Andave, já estou aqui na Andave há nove anos, percorri algumas áreas, me deu uma visão 360 graus da Andave, da relação que ela tem com a distribuição, com o seu associado, com o elo da cadeia, sendo o elo da cadeia do agro. E hoje eu tenho esse desafio aí dentro da área de marketing, que é compor esse time que organiza o projeto Conexão Andave. Esse projeto, o Conexão Andave, é uma série de eventos 100% digitais, realizado pela Andave e organizado pela Zeste, que tem o objetivo de reunir os distribuidores de insulis e agropecuários nos diferentes eixos da cadeia o ano todo. Por conta do distanciamento social pelo qual a gente está passando agora, todos os nossos eventos presenciais tiveram que ser cancelados, como todo mundo. E o objetivo do Conexão da AVE e agora, o Conexão Mulheres de Distribuição, o primeiro da série, é justamente aproximar, estar mais próximo do associado e ajudá-lo a se reunir com a cadeia do agronegócio. Sim, isso daí é extremamente importante. E aí, Vivian, também gostaria que você se apresentasse, então, aqui para quem nos assiste, contasse um pouco sobre o trabalho da Zeste e essa importância, essa importante parceria com a Andave na gestão de eventos. Ótimo, obrigada, Eloísa. Obrigada a todos por assistirem, por compartilharem conosco desse tempo e conhecer um pouquinho mais do Conexão Andave Mulheres da Distribuição. Meu nome é Vivian Lima, eu sou o CEO da Zeste Eventos e a Zeste é uma empresa nova, recém-formada, mas que vem com uma experiência muito grande em organização de eventos e, principalmente, uma parceria de longo prazo com a Andave. Então, nós tivemos a oportunidade de montar a Zeste, nós somos o board da Zeste formado por ex-board gerencial de uma empresa multinacional inglesa que resolveu sair do Brasil por conta da pandemia e da crise. Então, nós nos juntamos para não deixar o legado e toda a experiência das últimas oito edições do Congresso Andave morrerem, né? Porque esse legado, ele ia ficar e toda a participação que nós tivemos ao longo de todos esses anos ia deixar de acontecer. E, para mim, é muito especial porque eu estava numa outra empresa quando o Congresso Andave foi lançado lá em 2011. Então, a ideia em 2010 e desde a primeira edição em 2011, eu acompanho o Congresso, vi nascer, vi crescer e venho acompanhando e é uma honra poder continuar essa parceria, ter na equipe da Andave um suporte muito grande e desenvolver em conjunto essa série de eventos do Conexão Andave e começar pelo Mulheres da Distribuição. Com certeza. Tenho certeza do sucesso aí dessa parceria que já vem de tempos. Júnia, então, fala para a gente um pouquinho aí a voz da mulher precisa ecoar, né? Muito trabalho lindo sendo feito, muita coisa que precisa ser mostrada, né? Qual é a participação e a importância hoje das mulheres no associativismo em prol da distribuição? Ah, Elô, a gente pode dizer que desde os primórdios a mulher é fundamental no desenvolvimento do trabalho, no campo. Não é novidade a mulher na agricultura, né? Imagina que o homem foi caçar, foi pescar e quem cuidou da lavoura e da agricultura foi a mulher. Então, não é novidade a mulher no agro. A gente só está dando agora esse destaque para ela e nada mais justo. Imagina que nos tempos de guerra a mulher abasteceu essas comunidades, né? Então, a mulher não está... Não é novidade a mulher estar no agronegócio. E apesar de hoje, dentro da distribuição, no quadro geral de profissionais, a gente tem a maioria aí, homens, né? Nesse setor, a mulher vem crescendo, né? Cada dia a mais. Fico muito feliz porque ela vem se destacando em cargos de liderança, né? E essa ação da NAVE traz aí visibilidade a essa mulher. E é, posso dizer, com base na equidade mesmo. As mulheres ocupam aí o destaque em todos os setores da economia. Nos debates do agro, a mulher tem voz nos legislativos, nos executivos, nos órgãos de regulamentação e até são representantes de muitas entidades de classe. No setor privado também. Então, a NAVE só está dando voz a essas mulheres e vem daí a importância da mulher no associativismo. Sim. Nossa, eu gosto de falar, né? Além de apresentadora do Papo de Prateleira, eu sou produtora rural. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do universo do agro, né? Então, é extremamente importante aqui o posicionamento e aí o destaque da mulher nesse evento da ANDAVE, né? Vivian, então conta pra gente como que o evento está estruturado. Ele será online, muitos painéis especiais. Eu estou sabendo que vai acontecer um sorteio de prêmios. Conta pra gente. Isso mesmo. Você já adiantou aí um pouquinho. O Conexão Mulheres, ele é um evento 100% online que é necessário fazer a inscrição pra poder participar. Vai ser uma plataforma exclusiva, muito intuitiva e simples de acessar, que vai ficar com todo o conteúdo lá disponível, também pós-evento e gravado. Esse evento, ele começa às 9 horas da manhã do dia 24 de março. Vai ter uma abertura do presidente do Conselho da ANDAVE, Alberto Yoshida, e do presidente executivo, Paulo Tibúrcio. Esses são os nossos únicos dois homens da programação. A apresentação será pela Lílian Munhoz, que já está com a gente em todos os eventos da ANDAVE há quatro anos. E aí nós temos uma estrutura de vários painéis e palestras relacionados ao dia a dia dessas mulheres. Qual que foi a ideia central de quando nós procuramos desenvolver essa programação como um todo? Essa programação, ela foi desenvolvida com uma pesquisa realizada com as mulheres. Então, todos os temas vieram dessa pesquisa. e nós trouxemos mulheres que estão realmente no dia a dia. Então, temos várias mulheres estreando no palco. Tiramos do backstage ali de quem está fazendo acontecer para mostrar como foi feito. Temos a mensagem de abertura da Mônica Bergamaschi, que é presidente do Conselho Diretor da BAG de Ribeirão Preto. O primeiro painel é as mulheres já estão no agro. E agora, o que falta conquistar? Então, a gente traz ali uma discussão muito rica, porque não é só uma discussão inicial da distribuição. Temos uma distribuidora, temos uma pecuarista e temos uma pesquisadora que hoje é chefe da Embrapa Informática. Dando continuidade, nós temos o Conexão Mulheres da Distribuição, que aí sim nós trazemos todas aquelas mulheres que estão já à frente da liderança e da gestão da distribuição para compartilhar os seus desafios e perspectivas. seguindo, Mulheres da Distribuição, os desafios da mulher no campo de trabalho. Falando em época de pandemia, como que fica a empatia e a inteligência emocional nesse sentido. No período da tarde, nós temos o segundo bloco com uma palestra da Isabela Mioto, que é uma professora associada da Fundação Dom Cabral, sobre a visão empreendedora e os soft skills, como diferencial em tempos de crise. E nós trazemos as executivas regionais da Andave para mostrar um pouquinho do que elas fazem no seu dia a dia, como que é esse relacionamento com a distribuição regional e com os associados. E concluímos com uma palestra de encerramento da Dani Amaral, que é comunicadora e palestrante motivacional, que são os cinco passos para o sucesso, como que a gente agrega valor e propósito à distribuição. O evento, ele tem cinco horas no total de conteúdo e nós teremos aquelas pessoas que realmente participarem do evento como um todo, vão concorrer a um sorteio de prêmios e os prêmios são relacionados à educação contínua dessas mulheres. Então, teremos cursos ali da ESPM para serem sorteados, teremos livros, teremos inscrições para o Congresso Digital, que vai ser em agosto. Então, quem participar, quem ficar com a gente, do começo até o fim, vai concorrer a esses prêmios para também, no papel que nós nos colocamos a trazer, de contribuir com esse aprendizado contínuo, com esse desenvolvimento da mulher dentro da distribuição e no agro como um todo. Nossa, que fantástico! A gente tem uma honra e uma missão de ajudar a divulgar esse evento maravilhoso, aí que irá acontecer, então, pessoal, agora já no dia 24 de março, com início às 9 horas. E, Júnior, o Conexão Andave não para por aí, né? Estão previstos mais três eventos aí para o ano ainda de 2021. Quais serão os temas dos próximos eventos? Ai, achei fantástico! A Vivi trouxe aí um apanhado geral da programação, muito legal. Nos próximos encontros, nós temos dia 22 de junho, o Conexão Distribuição Veterinária, onde a Andave traz aí, pela primeira vez, um encontro com o setor veterinário, e claro, trazendo aí muitos temas, muito importante relacionado à sanidade, que é um tema realmente muito importante para esse setor, né? No dia 18 de outubro, a Andave promove aí, com comemoração, o Dia Nacional do Distribuidor, e também o aniversário da Andave. Então, é um evento mais comemorativo. Sim. E entre esses dois eventos, é claro, destaca aí o Congresso Digital Andave, que acontece de 11 a 13 de agosto. São três dias de evento, de quatro horas de duração, e eu quero reforçar aí o convite para que todos participem de todos os eventos, né? Teremos muitas novidades, interação entre os participantes, exposição virtual, grandes nomes, palestrantes. Vai ser realmente um palco de lançamento e de atualização do setor. Com certeza. Então, para participar, Vivian, coloque aqui para a gente como podemos buscar mais informações do Conexão Andave e como que o pessoal que está nos assistindo também, quem quiser fazer a inscrição, como que podemos acessar e fazer a inscrição. Obrigada, Heloize. Para se inscrever, basta acessar www.conexãoandave.com.br. No site, a agenda já está atualizada com todas as palestrantes. Vocês podem conferir o nome de todas que estarão presentes. Fazer a sua inscrição. É importante ressaltar que esse evento, ele é gratuito para associado a Andave. Então, façam parte, vão lá, façam a sua inscrição. Vai ser um dia de muito conteúdo, conteúdo de qualidade e também a oportunidade de networking, de se encontrar com essas pessoas que, por conta de tudo que a gente está vivendo, nós tivemos que ter esse distanciamento. O online e o digital permite que nós nos aproximemos de novo e possamos trazer esse conteúdo e trazer esse aprendizado para todo o setor. Com certeza. Então, na nossa plataforma, nas nossas páginas das redes sociais, nós também vamos deixar o site do Conexão Andave para quem queira se inscrever e as demais informações. E, assim, pedir para o pessoal já colocar, então, na agenda, dia 24 de março, agora, com início às 9 horas, o Conexão Andave, Mulheres da Distribuição. Júnia, Vivian, foi um prazer bater esse papo hoje com vocês aqui no Papo de Prateleira. Gostaria que vocês deixassem as considerações finais e reforçassem mesmo aí o convite para que todos participem desse importante evento. Júnia. Nossa, que agradecemos. Foi uma honra estar aqui e falar com você. Reforço aí o convite de todos participarem do Conexão Mulheres da Distribuição. E ainda destaco que a programação está muito voltada para a gestão, para a liderança, para o dia a dia de qualquer profissional. Então, não é um evento de gênero. Então, homens, participem também. Obrigada, Heloísa. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que assistiram até aqui e venham. É um evento que, como a Júnia disse agora, traz uma atualização para todos os profissionais. É um evento multiprofissional. Então, temos profissionais de todas as áreas, desde marketing até financeiro, até a gestão como um todo administrativa. Então, psicóloga. tem várias formações, ele é muito rico. Temos pessoas participando do Brasil inteiro. Então, essa multicultural e essa diversidade é o que a gente realmente quer passar nesse evento. Então, faça a sua inscrição www.conexãoandave.com.br e estejam presentes com a gente no dia 24, a partir das 9 horas. Heloísa, muito obrigada pelo convite e por conduzir brilhantemente o nosso papo. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. E aqui mostrando as nossas edições, então, da nossa revista AgroRevenda, a gente tem aqui o Paulo Tiburcio, na edição 86, o presidente executivo da Andave, a edição 87, aí com o tema Brasil em 2021. E gostaria de convidar a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal para clicar lá no sininho e ficar por dentro das principais notícias do agronegócio brasileiro. Muito obrigada, Júnia, muito obrigada, Vívia, e até o próximo Papo de Prateleira. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.